Vai, senta aqui Vai, senta aqui Vai, senta aqui Vai, 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 vai Senta aqui Vai, 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 vai Senta aqui Vai, sinta aqui Vai, sinta aqui Vai, 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 vai Vai, 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 vai Senta aqui Vai, senta aqui Vai, senta aqui Vai, senta aqui Senta aqui Vai, senta aqui Vai, senta aqui Vai, senta aqui Senta aqui Senta aqui Senta aqui Vai, 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 vai Senta aqui, vai